Sempre que viajo de comboio, gosto de ir à janela. Ao longo dessas viagens, pego na máquina de filmar e capturo alguns momentos. Bem, isso é o que eu faço sempre para todo lado que vou. Quando tiro um bilhete pela internet, escolho sempre um lugar à janela. Quando o meu bilhete não é de um lugar à janela, eu sento-me na mesma janela. Distraio-me, em cada respirada natureza, em cada silêncio dá a que falar. Ou, pelo menos, dá a que pensar. Mas em cada paragem acordo com o barulho da cidade que me deixa ansioso. Eu olho para quem sai, para quem entra, na esperança que ninguém se queira sentar neste lugar. Há sempre alguém. Alguém que, logo que me vê, tira imediatamente o bilhete do bolso e diz Esse lugar é meu, enquanto aponta com o dedo. Muito educadamente, peço desculpa, pego nas minhas trouxas e cedo-lhe o lugar. Fico paralisado por instantes, mas o comboio não espera e arranca. É então que procuro um novo lugar. Vaguei de carruagem em carruagem. Salto de paragem em paragem. Mas sempre à procura de um lugar à janela. Se você vai tente o o lugar. Se você vai tente 15 mil no E você vai tente 15 mil no